Olá queridos canal Apocalipse final dos tempos 16 de janeiro de 2022. Amados nesse vídeo eu vou apresentar um sonho deixado pela irmã Elisângela Moreira Santos. Muito obrigada minha querida por ter compartilhado com a noivinha do rei dos reis o sonho que você recebeu. E o sonho dela amados também fala que não temos muito tempo. Vamos ao vídeo. Sonhei essa noite que ia trocar de roupa e seria uma roupa bonita para a festa e já estava em cima da hora. Jesus está às portas para arrebatar a noiva. E aí 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 E aí